Música Diz que sei mais não dá Será que ainda vai se sentir bem Quando me entrega tudo que você tem de mim E descobri tudo que vem depois do dia Se você me ama uma vez Vou fazer-me amar outra vez Vai ser coisa de novo Eu e você de novo Se você me ama uma vez Vou fazer-me amar outra vez Vai ser coisa de novo Passeando o seu corpo Vai me amar de novo De novo De novo De novo Vai me amar de novo Vai me amar de novo Se você me ama uma vez Vai ser coisa de novo Passeando o seu corpo Vai me amar de novo Vai me amar de novo Vai me amar de novo Por favor Tapero Se você me ama de novo Vai me amar de novo Vai me amar de novo einfala